Não existe conflito entre Lula versus o mercado. O presidente eleito está algemado. De um lado, a lei do teto exige uma PEC, uma Projeto de Emenda Constitucional, para ser alterada. Do outro, o xerife do Banco Central, independente, controla os juros e o câmbio. E o cheque da PEC, do Projeto de Emenda Constitucional, de transição, vai ser no limite mínimo, o suficiente para manter o paciente respirando por aparelhos. E o Lula, já reeleito, vai negociar no varejo com o Lula, o Tomala Dakar, na veia, reforma tributária, nova âncora fiscal e por aí afora. A incerteza quanto ao futuro segura os investimentos de longo prazo e fora o capital especulativo cheirando sangue. Ninguém vai dar as caras no Brasil até que as águas estejam claras. O país parou. Lula já sinalizou que não haverá um todo poderoso posto de piranga. Vai dividir o Ministério da Economia em três, fazenda, planejamento e indústria de comércio. E soltou o balão de ensaio. A duplidade na economia e pérsio arida no planejamento. Um petista e um liberal. Bola fora, o mercado cheirou a trampa. A crítica não é apenas que o Haddad tenha sido atropelado nas três últimas eleições. Conte também com um péssimo trânsito entre os faria-limers, entre a Fiesp e o agronegócio. Não tem experiência nenhuma em negociações complexas com o Congresso. Seja prepotente, arrogante e não entenda nenhum katsu. Nada de economia praticamente. É que ele será novamente um poste sem independência. Um boneco de ventrílico no quadro Lula. Vai dar ruim, baby. É o que temos. Vai dar muito ruim. Ele é um quadro partido. Fidelício Manolo, mas... Cara, fraquíssimo. O Lula está tentando engatar ele aí como o próximo ou o seu sucessor, né? Mas ele não ganha nada, velho. Mesmo sendo bem poliã, né? Ainda bem cordeiro presuntivo. Vai ser ele provavelmente o Haddad e não o Boulos, né? Não o Dirceu, não o Mercadante, não o Aglês, mas de qualquer forma todos esses quadros aí são horrorosos em todos os aspectos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.